apareça aqui pra mim explique o porquê da vossa presença aqui nesse local meu nome é Ulysses Deadline em e 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 Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 op Sobrenatural. Os besouros vão entrando no colete, pessoal. Não é legal, é horrível. Ah, peraí. Cara, eu falo, não é fácil, pessoal. Vai entrando no colete e vai caindo pra dentro da rouba... Aqui, peguei. Olha aí, ó. Isso já era. Você é louco? Bom, continuando aqui... Um lugar antigo... Onde pessoas moraram aqui. Onde pessoas morreram aqui. Sem mais eu vou tá caindo pra dentro aqui agora do local. Eu peço licença aqui do lugar. Um lugar... Um lugar... Um... 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 Aqui é o fundo Existem árvores, cara Já fui até ali, pessoal Foi bacana a filmagem Ali no lugar também, o dia que eu fiz ali A filmagem Eu vi um vulto ali Opa, escuta, escuta Cara, bem Europa, cara Me ferrou Cara, isso dói, cara Dá uma olhada aqui, pessoal Olha aqui, cara, ela veio com tudo Deixa eu ver se a câmera tá pegando Nossa, cara Você é louco? Olha o ferrão dela aqui Olha isso Tá vendo aqui no meu dedo? Apagar as lanternas, pessoal Cara, tá doendo demais o braço Tô aqui no escuro Dá pra ver só a casa do tiozinho acesa lá Cês tão vendo? Cara, meu braço tá doendo bastante, tá, pessoal? Eu vou clicar aqui na câmera Pra ver se tá pegando a casinha do tiozinho lá Tá pegando a luzinha vermelha lá do fundo, né? Cara, ela veio com tudo em cima de mim Aqui não foi legal Meu braço vai inchar aqui Cês podem ter certeza Pelo menos eu tirei o ferrão dela E ela tá por aqui, ó Tá escutando? Cara, isso não foi legal Tá doendo o braço, hein? Meu braço esquerdo tá doendo bastante Rapaz, que abelha brava é essa, mano? E ela tá por aqui, pessoal Esse que é o problema, tá? Aqui, ó Onde foi ela ferrou? Isso aqui vai inchar O braço tá dormindo? Cê é louco? Cara, me atacou legal, hein? Eu peço licença aqui do local Isso aqui não é casa dela, não, viu? Eu tô mostrando pra vocês aí Mas isso aí não é Isso aí é outro tipo, ó E aqui, ó Opa! Ah, negócio! Cara, cê é louco? Cara, a cabeça vem sentido E aí vou por tudo agora, passou E aí Cara, a cabeça vem a Ah Oh Cara, você é louco? Opa, 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 toma uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, olha isso, cara. Minha nossa. Opa. Ai, minha nossa. Deixa eu conferir essa câmera aqui e ver se não tá reluzindo muita luz pra vocês aí, que senão eu vou ter que inverter aqui, pessoal. Vou inverter aqui. Tô escutando algo aqui próximo, ó. Deixa eu acender primeiro essa aqui embaixo. Eu inverto aqui. Cara, você é louco. Ai, minha nossa. Existe algo aqui próximo a mim? Desculpa, 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 desculpa. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Cara, você é louco? Aparece aqui pra mim, eu peço. O que há aqui no local? Opa! Cara, tô molhado nisso. Ah... Cara, meu estômago está retorcendo aqui, pessoal. Vocês não têm noção. Estou vendo algo ali. E aquilo? Quero ver algo ali. Estou andando aqui sem prestar atenção ao chão aqui, pessoal. Cara, você é louco. Olha isso. Olha isso. Pau, 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 olha isso. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha aquilo, olha aquilo. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada. Olha isso. Olha isso. A porta fechou, cara. O local tem algumas coisas aqui. Cara, impressionante. Impressionante. O local. Existem algumas coisas aqui, ó. Sapatos antigos. Escuta, 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 escuta. Opa! Cara, olha isso. Cara do céu, você é louco. Diga o porquê da vossa presença aqui nesse local. Cara, cara, que sentimento de álcool me observando aqui em cima, pessoal. O sentimento de álcool me observando aqui. Escuta, 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 escuta. Olha isso. Escuta, 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 escuta. Cara, você é louco, ui! Tá aqui perto, tá aqui perto. Olha isso, cara! Olha isso aqui, olha isso! Cara, você é louco! Cara, eu tô horrível de andar aqui. Se manifeste aqui na minha frente, eu peço! Cara, você é louco! Cara, vocês acham que é fácil, cara? Eu esqueci até aqui, olha como é que tá inchado o braço. Até disso eu esqueci. Dá uma olhada aqui pra mim, o jeito que eu tô suando. A lanterna chega, sai da cabeça fora, pessoal. Eu preciso respirar. Olha isso, olha isso. Eu preciso respirar, dá uma olhada. Dá uma olhada. Dá uma olhada nisso, olha o jeito que mexe. Olha o jeito que mexe. Olha o jeito que mexe. O que eu vou estar descendo para os outros lugares? Olha isso, olha isso pessoal É impressionante ou não é? Você é louco? Ela está invertendo aqui a lateral E logo aqui tem a continuação aqui Das casas Essa casa aqui mesmo que eu estou me aproximando, pessoal Cara, é resistente Porque com todo esse vento e chuva que teve Ela se mantém de pé aqui Só que um lado dela caiu E essa casa ela estava Se infiltrando ali no buraco, algo do tipo Tem um buraco ali do lado, ao redor, ao todo lugar Eu vou estar mostrando para vocês aqui Olha aí, se existe um buraco, cara Cara, você é louco? Cara, você é louco? Cara, eu ia mostrar para vocês aqui, pessoal Isso aqui, olha Os buracos que existem em volta dessa casa, cara Cara, eu ia mostrar para vocês aqui, pessoal Isso aqui, olha Os buracos que existem em volta dessa casa, cara Minha nossa, você é louco? Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Cara, você é louco Entrar no lugar Olha isso A pancada que deu isso aqui, pessoal Minha nossa Olha ali Olha o tanto que caiu ali Olha isso Olha isso Olha, cara Isso aqui está um perigo muito grande De estar gravando aqui, pessoal Olha a badeira O jeito que já está rachado ali Tem nada sustentando Essa parte aqui Isso aqui para vir abaixo Está muito fácil Não é brincadeira A gente está fazendo uma filmagem aqui no local O chão está rachando Por quê? Porque essa casa Existe um buraco embaixo dela Cara, é impressionante Olha o jeito disso aqui Cara Posso dizer que esse pedaço aqui não caiu Devido a essa árvore que está ali Que nasceu aqui dentro do local Aqui havia um banheiro Ela era muito pequena É sério, pessoal Está muito arriscado Gravar aqui nesse local Como é que está isso aqui Olha isso Olha essa parte Aqui vem tudo abaixo Essa casa está sendo engolida Pelo buraco Parece que minha lanterna de teste está falhando Tenho certeza Está piscando Opa Escuta, escuta, escuta Olha isso O porquê da vossa permanência aqui nesse local Escuta isso Parece que está nas paredes Escuta Cara Parece que está nas paredes, pessoal Olha isso Para essas telhas vir aqui Cair em cima de mim Está muito fácil Olha o jeito Eu vou tentar Olha aqui o tanto que já caiu Eu vou me aproximar aqui, pessoal Olha isso Olha isso Para vocês verem como é que está Eu acredito que vocês devem estar entendendo aqui agora Olha a parede O jeito que está Faz isso Para cá Para tudo esse telhado vir E cair aqui Está muito fácil Cara, não é fácil gravar aqui nesse local Já fiz resgatos aqui Como esse que eu acabei de fazer Se comunique comigo aqui, eu peço Opa Olha isso Opa 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 Tinha algo aqui ao meu lado Tinha algo aqui ao meu lado Está estralando Está estralando Está estralando aqui Escuta 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 Ah, minha nossa Cara, você é louco Olha isso Ah, não Vou sair daqui, cara Você é louco Cara Que perigo Ah, minha nossa Cara, não é fácil Ela está sendo engolida aqui É que jogaram terra Mas isso aqui abriu uma cratera Veio Veio essa casa descer aqui para dentro Nesse buraco Aqui havia Olha lá Está lá ao fundo Vou mostrar para vocês Aqui havia Nesse local Olha como é que isso aqui Ele vai afundando, pessoal Para vocês entenderem aqui Tem muitos bichos aqui Olha aqui Olha os buracos Olha os buracos aqui O que acontece em volta da casa Essa casa está sendo engolida É impressionante E aqui também Continua Buracos, cara Não tem explicação Não posso nem me aproximar muito Porque estão cobertos por esse mato Olha ali Havia ali Um sofá E aqui uma parte De madeira Nesse local Um Como disse Uma casinha de madeira Aqui Aqui nesse local Certo Aonde o sofá Arrastou até o fundo Lembro dessa gravação Que eu fiz aqui No lugar Agora aqui Eu vou ser sincero para vocês Esse lugar aqui Me arrepia Se vocês acham Que o que eu passei aqui Foi forte Então se prepare Porque esse lugar aqui É pancada Não tem nada Ah 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 Esse aqui é o local onde a gente tem uma energia muito maior, tá, pessoal? Pelo menos tinha da última vez aqui gravado. Rapaz, se esbarulha ali de água. Olha, garçando, não é sassolhão. Se esbarulha ali, ó. Ai, minha nossa. Tá invertendo a lanterna aqui agora. Conferir que tá tudo ok. Ai, olha, olha, olha. Rapaz, olha aqui, pessoal. Cara, olha, enrugando aqui, ó. Olha o jeito que tá enrugado aqui, ó. Olha o jeito que tá enrugado aqui, ó. Minha lanterna já foi embora. Cara, cê louco? Eu me aproximei que a lanterna secou, cara. A energia foi em toda. Eu peço licença aqui do local. Olha se tá aproximando. Tem algo aqui, ó, seguindo aqui, ó. O que é isso? O que é isso? Tem algo aproximando pelo mato ali, pessoal. Olha lá. Dá pra escutar. Dá pra escutar. Olha. Tem algo aproximando aqui pelo mato, pelo mato, cara. Vou falar pra vocês. Tô enrugado até a canela. Olha aqui, ó. Olha aqui o braço, ó. E aferroada aqui, o jeito que enxou, ó. Cara, eu tô sem lanterna ali de testa aqui, fica ruim, hein. Só tô com essa aqui de mão. E a outra? Certo? Cara, que lugar obscuro. Isso aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Essa garrafa. Ela estourou da última vez que eu estive aqui. Olha aqui. Cara, eu vou ser sincero pra vocês. Anda num lugar desse aqui, pessoal. As terras de aranha vai grudando, cara. Nossa, que temperatura diferenciada aqui nesse local, aqui, ó. Cara, que diferença de temperatura aqui, ó. Aqui esquentou bastante. Aqui esquentou bastante, cara. Tô com o corpo queimando aqui, pra vocês terem uma ideia. Estranho, não é? Agora bateu um calafrio de novo. Ai, minha nossa. Estranho essa mudança de temperatura, pessoal. Queimou meu corpo ali, ó. Aqui, ó. Exatamente aqui queimou o corpo. E agora eu vou mostrar aqui, ó. Olha o braço, ó. Enrugado, ó. Olha esse outro, enrugado. Opa. Eu tô escutando algo. Foi pra cá. Foi pra cá. Só que aparenta ter sido pra cá, ó. Cara, meu braço tá queimando aqui, pessoal. Meu braço tá queimando. E não foi da ferroada da abelha, não. Porque eu tô sentindo dor, sim, da ferroada. Certo? Mas, meu braço tá queimando. Cara, e olha isso. Olha isso. Deixa eu ver se eu uso outra lanterna aqui. Talvez aqui não vá reluzir. Pera aí. Vamos apagar se ela está no escuro. Olha isso. Vamos apagar se ela está no escuro. 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 Cara, tiro forte aqui agora, pessoal Opa, 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 olha isso Olha isso, pessoal Cara, olha isso, cara, dá uma olhada Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, cara Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara E olha aqui, olha aqui, cara, dá uma olhada nisso O cara tá me enrugando até as canelas aqui, ó Ai, minha nossa, que dor no corpo Cara, eu vi um luto aqui ao lado Cara, passou algo aqui, passou algo aqui, pessoal Passou algo aqui, ó Passou algo sentido aqui, assim, ó Cara, cê louco Apareça aqui Rapaz, olha isso, olha isso Ai, minha nossa Cara, que cheiro horrível Cheiro horrível Eu peço que você entre em comunicação comigo aqui Se manifeste aqui na minha frente, eu peço Diga algo pra mim O que há aqui no local Opa, olha isso, olha isso, olha isso Olha isso Cara, você vira, o cara sentou na cadeira Cara, a entidade sentou na cadeira, mexeu Olha isso, olha isso, cara Olha isso, olha isso, olha isso, cara Olha isso, olha isso, cara Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Cara, olha isso, olha isso, olha isso cara Cara, seu louco, dá uma olhada nisso aqui Cara, a garrafa do fundo caiu também, pessoal, dá uma olhada nisso Cara, é impressionante, olha isso Cara, é impressionante, olha isso E a mesma garrafa, pessoal, é a mesma garrafa que estava estourada Dá uma olhada, dá uma olhada Cara, seu louco Cara, seu louco Cara, seu louco Cara, seu louco Opa! Cara, vi algo aqui, eu vi, tava aqui ao meu lado, tava aqui ao meu lado, pessoal, tava aqui, cara, nossa, opa, 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 cara do céu, se louco. Ó, ó, ó... Ai, meu Deus, olha isso, olha isso... Sai, 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 sai... Gente, tá sendo... Cerem me Li Chodo aqui, cara? Vocês viram o jeito que mexeu aqui? É impressionante ou não é? Cara, esse louco! Opa! Apareça aqui pra mim! Explica o porquê da vossa presença aqui nesse local. Meu nome é Ulisses Deadline. Opa! 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 Falei pra vocês que o lugar é pancada Até a próxima Mais um Memória Sobrenatural Falei pra vocês A visão ocultante A te incorporar Destas paredes O castigo de um sentimento Sobretando novas presenças Enquanto o almoçado de aberto Portas se fecham Ao subir de um oculto Em duas costas Que levam a presença Fior Sacano Humanos E na morte de lamentação Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memórias sobre a vida Memórias sobre a vida